Esse aí é a tropa do fluxo, sucesso com a mulherada Pequeno MPC porra, aí putaria, 100% putaria, 100% mandelã DJ Pequeno MPC Puta que pariu caralho Hoje o ZW vai acabar com o time Hoje o ZW vai acabar com o time Vai acabar com o time Puta que pariu caralho Toma a faca, bunda, perocada de punho Hoje o ZW vai acabar com o time Toma a faca, bunda, perocada de punho Toma a faca, bunda, perocada de punho Toma a faca, bunda, perocada de punho Pequeno MPC porra, ai putaria, 100% putaria, 100% mandelã DJ Pequeno MPC Puta que baril caralho, hoje o ZW vai acabar com o dia Hoje o ZW vai acabar com o dia Hoje o ZW vai acabar com o dia Toma faca vida, perocada de poder Essa é a tropa dos fluxos